Nós já estudamos dois dos substratos, dois dos elementares, estudamos a tipicidade, a antijuricidade, a ilicitude e a culpabilidade. A culpabilidade, na verdade, nós vamos estudar agora, nós estudaremos agora, nós vamos estudar agora. O típico, né, se está ou não positivado em lei, que diz que é ou não para fazer tal coisa, que vai contrair as normas civis e penais. Contra todo o normal, o ordenamento jurídico, civil e penal. Antijurídico, tá? Se é antijurídico, verificar se ele está dentro de uma excludente de ilicitude, que nós estudamos anteriormente, as excludentes de ilicitude do artigo 23, 24 e 25. Porque se for típico, tem que verificar se é ilícito. Porque às vezes a conduta é lícita, devido aos excludentes de ilicitude. E agora nós vamos estudar a culpabilidade, o terceiro substrato elementar do conceito analítico de crime repartite, modelo finalista. A culpabilidade, no país, a gente adotou a teoria ilimitada. Mas existe a teoria, teoria de culpabilidade, teoria extremada, que não foi adotada pelo país. A extremada não difere entre erro de tipo e erro de proibição. O que o Brasil adotou foi a teoria de culpabilidade limitada. Onde esse conceito difere, que nós estudaremos para a frente, sobre erro de tipo e erro de proibição. Então essa teoria difere entre erro de tipo e de proibição. Então, a nossa teoria de culpabilidade é a teoria limitada. Tudo bem? Então, a nossa culpabilidade, ela também tem, digamos assim, substratos. E nós os desmiuçaremos agora no vídeo. Tem uma sigla mnemônica que ajudará vocês a decorar os substratos da culpabilidade. Então nós vamos falar da culpabilidade agora. Impotabilidade. 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 Seria imputável biologicamente e socialmente. Depois eu vou adentrar essa... Temos que desmiuçar a imputabilidade. Impotabilidade. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DOS FATOS. POTENCIAL CONSCIÊNCIA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DOS FATOS. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DOS FATOS E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DOS FATOS. Então tem que ser imputável. Tem que ter a potencial consciência do fato. Se ele é lícito ou ilícito no momento em que está realizando o fato. O Brasil adotou o sistema biopsicosocial, tá ok? O biopsicológico, ou seja, como diz o artigo 26 do CP, que ele fala que você tem que estar ilícito, você tem que estar ciente do que você está fazendo, né? O artigo 26, ele é meio longo, ele simplifica que você, tipo, resumidamente, ele diz que você tem que ter consciência realmente de que você está fazendo algo ilícito, tá ok? E, para isso, tem que preencher esses requisitos aqui. Imputabilidade, potencial, consciência dos fatos e exigibilidade de CONDUTA DIVERSA. O que é exigibilidade de CONDUTA DIVERSA? Se, num momento, você poderia tomar outra atitude, né, se ela é excusável ou inexcusável. Se ela é excusável ou inexcusável, a sua conduta é diversa, tá ok? O que é inexcusável ou perdoável e inexcusável, que não tem perdão, tá? Então, o que se você fez não tem perdão, né, que você poderia tomar uma atitude de exigibilidade de CONDUTA DIVERSA. Agora, se é inexcusável, que tem perdão, aí você pode ir pelo erro de tipo, erro de proibição que nós falaremos para a frente, erro permissível, etc, tá? Mas nós vamos, agora, próximo vídeo, nós vamos desmiuçar o INPOEX, que são substratos da culpabilidade, tá? O terceiro substrato do modelo finalista, tá bom? Bom, modelo finalista, aí, do conceito de crime adotado no país. Inputabilidade, nós vamos desmiuçar, potencial consciência dos fatos, exigibilidade quando nos desversa.